O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer e a honra em dar início à solenidade de outorga de títulos de professor emérito a Onildo João Marini. O título de professor emérito é concedido pela Universidade de Brasília ao docente aposentado na universidade, que tem alcançado uma posição eminente em atividades universitárias desenvolvidas. Este título foi concedido por meio da resolução do Conselho Universitário nº 5, barra 2019, de 22 de março de 2019. Para compor a mesa de honra, convidamos a presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura. E o diretor do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, professor José Eloy Guimarães Campos. Neste momento, convidamos os membros da comitiva que recepcionarão o homenageado professor Onildo João Marini. Professor titular do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília e filho do homenageado, Miguel Ângelo Marini. Diretor-presidente da Geos, Geologia para Mineração Limitada, senhor Elmer Prata Salomão. Professor em mérito da Universidade de Brasília e pesquisador colaborador do Instituto de Geosciências da UNB, professor Reinhard Adolf Fuch. Professor em mérito do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, Augusto César Bittencourt Pires. Chefe do Laboratório de Microssom da Eletrônica do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, professor Nilson Francisquini Botelho. Ex-professor do Departamento de Geologia Geral e Aplicada do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, Paulo Roberto Menezes. Neste momento, pedimos aos convidados para receberem de pé ou em posição de respeito e com bastante aplausos, o homenageado, professor emérito Onildo João Marini. Solicitamos que todos permaneçam em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim, todas podem ocupar os seus lugares. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, professor Jaime Santana, e do professor emérito da Universidade de Brasília, também pelo Instituto de Ciências Biológicas, professor Cláudio Lúcio Costa. Para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra ao presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de professor emérito ao docente Onildo João Marinho. Para proferir o discurso de apresentação do homenageado, convidamos para vir ao púlpito o professor emérito da Universidade de Brasília e pesquisador colaborador do Instituto de Geosciências da UNB, professor Reinhard Fuch. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Ilustres componentes da mesa. Magnífica reitora Márcia Abraão. Senhor diretor do Instituto de Geosciências, professor Eloy Campos. E o nosso homenageado, professor Nildo João Marinho. Prezados colegas da comitiva, foi uma honra partilhar com vocês desta homenagem. Prezados professores, estudantes, antigos estudantes. O auditório está cheio deles. Senhoras e senhores. O professor Marinho, nosso homenageado, foi um dos fundadores do curso de geologia da Universidade de Brasília, sem falsa modéstia, um dos melhores do Brasil. E se me permitirem a imodéstia, senão o melhor. E foi também um dos fundadores do curso de pós-graduação em geologia, um dos poucos classificados como excelente na área. Conheci o Nildo João Marinho, ainda calouro, quando iniciamos o curso de geologia nos idos de 1960. Na então Escola de Geologia da, hoje, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Distinguiu-se, desde logo, pela força, entusiasmo, trabalho, inteligência. Pela dedicação, pela inquietude, diligência, imaginação, inconformismo. Pela visão, pela liderança, pela coragem e iniciativa de tentar, de fazer, de inovar. São características que destacam, que sublinham toda a sua carreira como geólogo, professor, pesquisador e administrador. Formado em 1963, foi logo trabalhar na Petrobras, tendo atuado como geólogo de superfície no Recôncavo Baiano. Inquieto e corajoso, deu asas à vocação de professor e pesquisador, e veio para o INB em agosto de 1965. Para que, junto com o saudoso Marcelo José Ribeiro e Jair Ferreira Pinto, viabilizaram o início do nosso glorioso curso de geologia. Inconformado, junto com outros mais de 200 professores, deixou o INB, quando da extemporânea e injusta demissão de docentes, e, subsequente, horrenda crise que abalou os fundamentos da nossa universidade no final de 1965. Chocados, mas também entusiasmados, Arsênio Muratório, José Ros Lopes, Elimar Traine e eu recebemos marinho de braços abertos na Comissão da Carta Geológica do Paraná, no início de 1966, para nos ajudar na extraordinária e estimulante missão de mapear os terrenos pré-cabrianos do Paraná e suas eventuais coberturas sonorosóicas, em escala de semidetalhe, tendo logo sido encarregado da cartografia da Folha Geológica de Araucária. Ao longo dos dois anos seguintes, Tomarinho, como era chamado pelo seu Nísio, nosso motorista, Tomarinho, Completou e publicou a Folha e participou do mapeamento em nove outras, inclusive coordenando a de Rio Branco do Sul. Participou também, de forma decisiva, na organização do 21º Congresso Brasileiro de Geologia, sediado em Curitiba, em 1967, particularmente na elaboração de roteiros de excursões geológicas e na construção de volume especial do Boletim Paranaense de Geosciências, voltado para a divulgação do extenso somatório de conhecimentos adquiridos pelo edificante trabalho, novamente, perdoem a imodéstia, realizado pelos geólogos da Comissão da Carta. Contribuiu com quatro trabalhos como primeiro autor, focados em geologia, rochas calcárias e recursos minerais do Grupo Assungui, e em chames de diques básicos mesozoicos, além da coautoria de outros três trabalhos abordando diversos temas da geologia paranaense. Focado em aperfeiçoamento e ampliação de horizontes, no início de 1968, transferiu-se com armas e bagagens para Rio Claro, tornando-se professor da Unesp e ali realizando seu doutorado, sob orientação do professor Heinz Ebert, eminente geólogo alemão, com contribuição pioneira à geologia brasileira. A tese, defendida em 1971, detalhou a geologia do Grupo Assungui na região de Rio Branco do Sul, caracterizada particularmente pela abundância de rochas carbonáticas, base da indústria sementeira do Paraná e da produção de corretivos de solo para sua importante produção agrícola. Dentre muitas outras importantes contribuições, dessa investigação, decorreu a discriminação de nova unidade carbonática na geologia paranaense à formação Águas Claras. Lembra? Concluída a tese, tivemos a boa fortuna de convencer Marini a retornar para o INB, cá aportando no início de 1971. Incansável, aqui não parou. Ao longo dos anos que se seguiram, ministrou várias disciplinas, tipo geologia histórica, geologia do Brasil, fotogiologia e queijanos. Em 1972, liderou a reestruturação do trabalho final de graduação, que perdura até nossos dias, e vem sendo, na minha modesta opinião, uma das poderosas alavancas na boa formação de nossos geólogos. Os que estão aí poderão dizer se é verdade ou não. Coordenou grandes projetos por meio de convênios com o DNPM, Leto Norte, etc., cujos recursos, além de viabilizar a realização de trabalhos finais entre 1972 e 1979, levaram a cartografia geológica de semidetalhos de extensas áreas do Centro-Oeste, particularmente da faixa Brasília, e levaram à elaboração de importantes trabalhos de integração regional, contribuição relevante para compreender a geologia do Brasil central. Na mesma época, foi chefe do então Departamento de Geosciências, e, como tal, liderou a criação do mestrado em geologia, com área de concentração em prospecção em geologia econômica. Na época, uma grande novidade no Brasil. Curso em que, a par das de graduação, achou tempo para ministrar várias disciplinas, tipo Geologia do Precambriano Brasileiro, Gênesis de Jazida de Urano e Tóra, etc. Entre 79 e 81, presidiu o recém-criado Núcleo de Brasília da Sociedade Brasileira de Geologia, de onde alçou o voo para a liderança nacional da SBG, tendo sua gestão sido marcada por memorável contribuição ao plano energético do carvão mineral. Mais adiante, pela merecida projeção nacional conquistada, liderou a proposta da SBG ao Programa Integrado de Geosciências e Tecnologia Mineral, que se transformou no Programa Nacional de Geosciências, também chamado de PRONARCO, e, em seguida, no extraordinário subprograma de Geosciências e Tecnologia Mineral do PADCT, o Redentor Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, financiado pelo Banco Mundial, que iluminou o cenário brasileiro de Ciência e Tecnologia nas décadas de 1980 e 1990. A partir daí, sob a liderança de Unido Marini, foram elaborados excelentes projetos que, pautados na competência do corpo de docentes, pesquisadores e no conhecimento adquirido por jovens doutores recém-retornados de importantes universidades do exterior, lembro aqui de José Gaspar, de Marcio Pimentel, que tão cedo nos deixou, Nilson Botelho, que é aqui da comitiva, que então retornaram do exterior, foram aprovados nos colegiados do PADCT e resultaram na radical transformação das geosciências da UNB em centro de excelência e pesquisa, com suporte de laboratórios e equipamentos de grande porte, a exemplo, entre outros, da microsonda eletrônica e do espectrômetro de massa do laboratório de geocrinologia. No final dos anos 80, novamente no exercício da chefia do departamento de geosciência, liderou a árdua peleja de transformá-la em instituto de geosciência, passando a ser seu primeiro diretor. O somatório dessas ações, além da criação do doutorado em geologia e ampliação das áreas de concentração do curso, levou a geologia da UNB, que já figurava entre os melhores cursos de graduação do país, ao patamar de excelência também na pós-graduação, obtendo nota A na classificação da CAPES então vigente. Foi membro dos conselhos superiores da UNB, inclusive de seu conselho diretor, bem como do conselho superior do CNPq. Oriental, quatro mestres, dois dos quais estão aqui. Novamente, o Nilson Botelho e a Gema, cadê? Lá em cima. hoje professora na Universidade de Queens, se não me engano, professora titular, olha, saiu daqui, gente. Oriental, então, quatro mestres, publicou cerca de seis dezenas de artigos completos, dez cartas geológicas, três livros, cinco capítulos de livros. de sua interação com a Nuclebrá, resultou, entre outros, avanços à criação da famosa formação Ticunzal, não é não, Federico? Vários desses trabalhos, particularmente os de revisão, foram e são marcos no avanço do conhecimento geológico do Centro-Oeste e do Brasil. Cabe destacar especialmente as obras focadas no desenvolvimento metodológico para a exploração mineral da Amazônia e caracterização de minérios e rejeitos de depósitos minerais brasileiros. Entretanto, após 20 anos de ingente múltipla trabalheira, aparentemente cansou. Cansou de nós, da crescente burocracia, ou devo dizer burrocracia, de mesquinharias e falácias. não sem antes ter dado, como vimos na rápida e incompleta resenha acima, contribuição gigante à Universidade de Brasília, às geosciências e ao país. Aposentou-se, tomou outro rumo, foi campear em outras paragens, sempre com inteligência, com visão de futuro, com muito trabalho e dedicação. De 91 a 96, foi pesquisador do Departamento da Produção Mineral, tendo sido diretor de sua divisão de geologia por cerca de dois anos. Dedicou-se ao projeto de criação da Agência para o Desenvolvimento da Indústria Mineral Brasileira, a famosa DIMB, da qual foi secretária executiva até o ano passado. Entre tantas, uma das missões da DIMB é promover a integração da universidade e empresa. Em sua gestão, Marine estimulou parcerias e viabilizou projetos de cooperação, de que resultou o avanço do conhecimento, inclusive na forma de dissertações, teses, publicações, etc. Promoveu cerca de 160 cursos de exploração mineral e mineração, ministrados por especialistas brasileiros e do exterior, para mais de 2 mil profissionais. Organizou e coordenou oito edições do Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral, com a participação de cerca de mil profissionais em cada evento. Promoveu e organizou 14 missões brasileiras ao Prospectors and Developers Association of Canada, BDAC, o maior evento mundial em exploração mineral e mineração. Foi também gerente do Fundo Mineral no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Suas atividades em benefício do setor mineral brasileiro foram amplamente reconhecidos, tendo sido agraciados com a medalha Pandia Calógios em 2008, concedida pela SBG por sua contribuição ao desenvolvimento do setor e da ciência geológica. Reconhecimento, aliás, e felizmente, não faltou ao Nildo João Marinho. Só em 2018, foi homenageado pela Brasil Canada Chamber of Commerce, pela Adinbe e pela revista Mineral, pela revista Brasil Mineral, nesta última, como personalidade do ano do setor mineral. Este ano, em 2019. Antes disso, foi homenageado pelos empresários da Missão Brasileira ao PDAC, em 2017, por várias turmas de geólogos formados pela UNB, pelo IG-UNB quando das comemorações da passagem de 40 e 50 anos do seu curso de geologia pela SBG. Recebeu a medalha Irajá Damiani Pinto, concedida pelo Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ocasião da comemoração de 50 anos do curso de geologia daquela instituição. Faltou, porém, uma homenagem. A definitiva por parte da nossa universidade. Mas, cá estamos, ainda que com grande atraso, e perdone-nos por isso, para nos redimir. Salve, doutor Onildo João Marini, professor emérito da Universidade de Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, a presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, concede o título e entrega o diploma de professor emérito a Onildo João Marini. Eu, Márcia Abraão Moura, presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, confiro ao docente Onildo João Marini o título de professor emérito, que foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que prefeitua o Estatuto da Universidade de Brasil. Obrigada. Aplausos 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 Temos agora um momento musical em homenagem ao mais novo professor emérito da Universidade de Brasília, o Nil do João Marini, e para isso convidamos à frente o músico egresso da Universidade de Brasília, Leonardo Campos Ugliara. Música 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 É preciso amor pra poder gostar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso suca pra florear. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si, cada é do bom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder gostar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso suca pra florear. Ando devagar, o fim já tive preso, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si, cada é do bom de ser capaz e ser feliz. Obrigado. Para proferir o seu discurso como professor emérito da Universidade de Brasília, passamos a palavra ao homenageado, o mais novo professor emérito, Onildo João Marini. Vou falar do coração. Certamente, cometeria algumas gafes. Não escrevi nada. Senhora reitora, magnífica reitora, Márcia Abraão, nossa ex-aluna com muito orgulho, José Eloy Campos, diretor do Instituto de Euciência, colegas e amigos da comitiva, gostaria de nominá-los, o Paulo Menezes, o homem do censuramento remoto no centro do Brasil, no centro-oeste, no centro-oeste, no sudeste, que roubamos do INPE e trouxemos para o INEB e fez centenas de cursos. Formou milhares, não sei se chegou a milhares, ou centenas de profissionais. Nilson, Francisquine e Botelho. Minha história com o Nilson começou na graduação. O Nilson tem uma história linda. Ele foi técnico de mineração, depois fez o curso de geologia, foi meu bolsista de iniciação científica, depois no mestrado, trabalhamos muito junto, fizemos muito mato junto, etc. Hoje eu vejo com orgulho ele ser um dos expoentes aqui no Instituto de Euciência do INEB. Colega Pires, Augusto César Bittencourt. Augusto César, imperador romano e ainda nobre francês, Bittencourt. O Pires, amigo de longa data. Conheci no CNPq, desde aquela época sintonizamos e temos colaborado juntos. a partir do PRONAG, ele nos ajudou a fazer com o PRONAG na mão, a gente entrasse como prioridade para receber os recursos do PADCT. E criou, na UNEB, a área de geofísica exploratória, que nós não tínhamos, e o curso de geofísica exploratória. Depois foi para a DIMB, onde trabalhamos juntos lá por uns tempos. Rainer Fuch, Rainer Adolfo Fuch, primeiro Fuch, tem histórias com esse nome, tem histórias. Uma na Inglaterra, quando ele estava fazendo estágio lá. Ele foi abrir uma conta em um banco, e a mulher que atendeu ele se recusou e escreveu o nome dele. Queria trocar o K pelo H. E ele é turrão, não, o nome é com K, não muda, não. Tiveram que chamar o gerente para o gerente, escrever o nome dele lá e abrir a conta dele. Com o Fuch, como ele mesmo já contou, tem a história longa, desde o Rio Grande do Sul, na comissão da Cajuló do Paraná, aqui na UNEB, fizemos muito campo junto, não só da comissão, como aqui, na UNEB. Trabalhamos muito tempo junto, convivemos na graduação, no Paraná e 20 anos na UNEB. É um irmão, desde o início do nosso curso. Tenho muito orgulho de ter sido teu colega e parceiro de uma série de artigos. Elmer Prata Salomão. Elmer foi professor, esqueceram de dizer aquilo, ele foi professor da Universidade de Brasília. Do que eu cheguei aqui, ele já estava aqui. criou uma, fez uma, como é que eu vou dizer, uma inovação importante junto com a ladeira, oferecendo a disciplina de estrutural e estratigrafia junto, as duas juntos e com muito campo, basicamente no campo. Foi um inovador. Pena que ele saiu cedo da UNEB. Foi tocar viola em outro lugar, logo depois que cheguei aqui. O Elmer, eu tive várias histórias com ele, na SBG, e quando eu decidi largar a UNEB, ele me chamou lá para o Departamento Nacional de Produção Mineral. Trabalhamos juntos, tocamos vários projetos, projetos que eu tenho máxima satisfação em dizer, como o projeto Rio das Velhas, Aerogeofísica e Rio das Velhas, foi uma inovação fantástica, não vale aqui detalhar, e sempre tivemos sintonizados. Ele se dizia, lembrava, Marina, tudo o que nós tentamos fazer junto, nós fizemos. E deu certo. E é isso aí, Elmer. Miguel Ângelo, meu primogênito, filho primogênito, nascido em Porto Alegre, um pouco antes do tempo. O Miguel tem orgulho de todos os meus filhos, e dele, orgulho pela posição acadêmica deles também, que foi o único que seguiu a vida acadêmica. É uma harina de plantão na UNEB, e o Miguel fez pós-graduação no exterior, e já é professor titular, com uma quantidade enorme de trabalho. De maneira que esse é o time que eu tenho o maior orgulho de terem aceito a participar dessa comitiva aqui. Aos senhores presentes aqui, eu agradeço a presença, vejo aqui muita gente de cabelo branco, muita gente pintando cabelo, o que dá uma disfarçada danada, mas, assim mesmo, não tem muita gente de cabelo preto, de cabelo branco. Eu acho que é a cerimônia de professor Emérito com mais gente de cabelo branco na plateia. E o próprio homenageado. Muito obrigado por terem vindo, é uma grande satisfação. contar com os senhores aqui. Temos histórias de vida com a maioria dos senhores aqui presentes, com quase todos, eu diria. E muito obrigado por essa presença. Aos meus filhos, a Celci, que está aqui, a minha esposa, companheira de sempre, única de sempre, desde Porto Alegre. Meus outros filhos, a Sátia, o Eugênio, o Marcos, o Melchorá, o Nildo Filho, a Marília, esposa dele, meu neto Gabriel também, meu neto Lucas, minha nora Jussara, minha neta Clarissa, a Cecília está aqui, a Cecília, e o Paulo, que se não fugir, em breve, será meu neto também. Talvez não, então, em breve, mas, muito bem. Ah, perdão, lá está o meu caçula, o Adriano, a Cris, a Cristina, esposa do Adriano, o Teteu, o Matheus, meu netinho, a Mariana, minha neta. Muito bem. senhores, depois do que o Fouque falou, generosamente, eu tenho que me vingar, dele não ter me deixado tempo para me falar aqui, da minha história. Ele esgotou a parte séria da minha carreira, da minha história, conhece muito bem, mas, então, vamos contar uma passagem com o Fouque, mais uma. Ele, no campo, eu não estava presente, quem estava presente e conta isso era o professor Geraldo Ferreira de Andrade, já falecido, disse que, no campo, depois de alguns dias de campo, nessa época, em julho, ele vermelhão, branco vermelhão de tanto tomar sol, encostaram em uma porteira e tinha, logo atrás da porteira, uma casa com o caboclo e o filho, que o caboclo olhou para o filho e disse, olha, está vendo aquele galego vermelho? Quando você encontrar ele, foge, porque aquilo mata e chupa o sangue. Não vou contar as outras lá do Paraná, não. Mas é isso, senhores, o que mais poderia acrescentar? Realmente, o que está por trás dessa minha carreira, generosamente, expostas aí, exposta pelo FUC, são histórias realmente interessantes. Eu, nós, aliás, FUC também, o pessoal da geologia, dessa quarta turma de geologia da Universidade Federal do Sul, em grande parte, nós conseguimos fazer o curso, muitos de nós, que eram de famílias modestas, graças à bolsa que nós recebíamos para estudar na ocasião, bolsa da Capes e bolsa da Petrobras. Então, fomos sustentados por essa bolsa naquela ocasião. eu casei muito cedo, ainda quando eu era estudante de graduação, tivemos o primeiro filho lá no Porto Alegre e saí para trabalhar na Petrobras, na Bahia. só com uma mala na mão e um filho no colo e a esposa do lado, claro, sem dinheiro nenhum. Muito bem, montamos lá, na Bahia, eu dizia que era da Petrobras, mostrar a carteirinha da Petrobras, eu fui para comprar a coisa básica, não saí da loja sem levar tudo que eu precisava. É da Petrobras? Não, aqui tem crédito, não, leva, 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 leva. Primeiro salário que eu fui receber, no final do ano, no salário do final do ano, não o primeiro, no final do ano, eu recebi o salário de dezembro, décimo terceiro, participação nos lucros, que eram dois salários, e não sei, mas tinha um outro quinto lá que não me lembro o que era. E era para ganhar dinheiro, eu recebi tanto dinheiro que não sabia onde botar, botava nos bolsos, não sabia onde botar, para levar foi um problema, era em nota viva, na hora, não é? A Petrobras, na ocasião, muito bem, mas, no meu espírito, cansei, a Petrobras, a rotina, apesar de eu estar na melhor bacia, bacia escola da Petrobras, bacia do Recôncavo, eu achei que era muito simples aquilo tudo e que não me satisfazia, apesar do salário ser ótimo. e já com o verme de um professor nosso lá, o germe, e o veneno que ele nos colocou de cientista, do Goin, resolvemos largar a Petrobras e vir para a UNB. chegamos na UNB, dei aula para a primeira turma, nem um mês de aula, quando deu a crise do pessoal do regime militar, na ocasião, demiti 16 professores, o grupo de professores, liberado pelo professor Salmeron, entrou em greve, a gente entrou junto, claro, e ninguém cedeu, e fui tocar minha viola lá no Paraná, onde o grupo que estava lá, já do FUC e os outros colegas, me abrigaram. De lá tivemos um belo período de trabalho e de produção, inclusive publicações, mas ainda estava insatisfeito, quando fui para São Paulo fazer meu doutorado, trabalhar com o professor Heinzebert, porque naquele tempo não tinha bolsa, não, tinha que ganhar para trabalhar para fazer o doutorado. Terminado o doutorado, o FUC novamente aqui em Brasília, o pessoal me convidou para vir e voltei para Brasília retomar o assunto. Em 90, eu achei que eu já tinha dado o que eu podia dar para a Universidade de Brasília. Não, eu achei que eu, honestamente, eu achei que eu tinha dado tanto esforço meu para conseguir recursos e capacitar, não só para o INB, para o Brasil inteiro, que entrei naquelas campanhas, e que conseguimos 56 milhões de dólares para distribuir nas universidades brasileiras na geologia, mas eu tinha me envolvido tanto nisso que eu achei que eu ia ter dificuldade para recuperar a minha posição entre os líderes acadêmicos do Instituto. Essa foi uma das razões. Vou tocar minha viola em outro lugar. O Elmer logo me chamou para o DNPM e de lá vamos criar a DIMB, e aí o Fouca já contou a história da DIMB, etc. Então, foi isso aí. E chegamos nisso aqui hoje, em agosto, eu faço 80 anos, tocando devagar, tocando devagar, mas olhando com a lanterna na popa, a gente vê a história que se viveu. Acho que, se tivesse a oportunidade de viver de novo, pouca coisa eu faria diferente. apesar de ter sido uma pessoa indócil, que mudou de local e de emprego e de posição várias vezes. E agradeço aos colegas que conviveram comigo, que batalharam junto, e a quantidade enorme de alunos que eu tenho o maior orgulho pelo resultado que deram e pelas posições que alcançaram depois. Muito obrigado a todos. É isso aí. Passamos a palavra agora ao diretor do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, professor José Eloy Campos. Boa tarde a todos. Magnífica reitora, minha colega. Professor Marini, novo professor emérito. Obrigado a todos pela presença. Eu achava que eu não tinha que falar nada, não falaram para falar, não gosto de falar muito, mas vou falar algumas coisas, Marini. Primeiro, foi uma honra, é uma honra minha ter presidido as reuniões que iniciaram esse processo. Foi lá no nosso Instituto e a gente tinha só dois professores eméritos, todo esse grupo que a gente tem, a gente tinha dois indicados pelo IG e esse ano a gente dobrou. Então, a gente tem o professor aqui, Pires, que está aqui, que em março recebeu o título de emérito e agora o professor Marini, como foi colocado pelo professor Fouke, tardiamente. Eu fiz aquele parecer, eu falei assim, embora tardiamente, mas nunca é tão tarde e o reconhecimento é aqui. O Fouke falou tantas coisas aí desse currículo todo, uma coisa muito importante para a gente, o Fouke passou. nós éramos um departamento do Instituto de Ciências Exatas, do IER, e acho que eu estava, eu era aluno nesse tempo e foi o professor Marini que batalhou e foi aquela briga toda para a gente se transformar de departamento em Instituto de Geosciências. Então, acho que essa é outra coisa que é importante para a gente até hoje, porque se fosse hoje não conseguiria, a gente continuaria sendo departamento, hoje está mais difícil. a reitoria é alinhadora, eu não tenho gratificação mais para ninguém, não. E mais uma coisa, professor, eu também tive a honra de ter sido seu aluno na última turma, então, se você resolvesse sair um pouco antes, eu não ia ter esse privilégio, eu e os meus amigos da época, meus colegas de turma, talvez você não vai saber isso nunca, mas eu me lembro do roteiro de Geologia do Brasil, em 1988, olha só como é marcante, quando um professor é marcante, a gente tinha que chegar à noite e pintar o mapa das sessões que a gente tinha feito durante o dia, e assim, tem unidades que eu lembro até hoje, está certo que as coisas foram mudando na Geologia do Brasil, mas eu lembro de gente chegando de noite naquela cidadezinha procurando hotel e aquela correria toda, então, é uma coisa, qualquer curso que a gente, quando era calor, a gente falava assim, você tem que esperar para ser aluno dos quatro cavaleiros do apocalipse. tem dois deles aqui, na brincadeira, era Fouca, Dardenne, Dani e Marini, então, assim, nós tivemos, depois a gente descobriu que tinha outros cavaleiros do apocalipse, era Brasil, sedimento, aquela história, tem que fazer a matéria outra vez, então, isso é muito importante, isso é uma marca nossa, acho que vários dos colegas que estão aqui, que se tornaram professores, pesquisadores, tem essa linha de ser rigoroso e esse rigor é o que leva a esse curso que é tão elogiado e tão, todo mundo tem que ser assim, tem que ser avaliado continuamente. Aí, na hora que eu cheguei aqui, só para terminar, aí eu falei com a Márcia, tem o filho dele aqui, sei que o Miguel está ali, mas é o filho geológico, talvez é o filho, e aí tem o neto, tem a neta, porque aí é a reitora, então, ele foi seu aluno, ela foi aluno dele, e tem outro neto que está aí em cima, e também o Federico, então, as raízes foram bem plantadas e estão até hoje dando frutos e devem continuar. Então, obrigado, parabéns pelo título merecido. Informamos que, ao final desta cerimônia, será servido um coquetel no fair do auditório. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitura da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, que, em seguida, irá declarar o encerramento desta sessão solene, que concedeu o título de professor emérito ao professor Onildo João Marini. Boa tarde para os que chegaram depois. Eu vou falar como reitor e como neta. Eu inicio cumprimentando o professor Eloy, diretor do Instituto de Geosciências, meu colega. Algumas excursões, professor Fouca, geologicamente, a gente não pode contar tudo, ainda bem que o tempo geológico é muito maior que o nosso tempo. Nosso mais novo emérito, o professor Marini. Cumprimento à comitiva, o Miguel, que conhecemos ainda na graduação, não é, Miguel? Hoje, professor Miguel Marini, conhecido na UNB como professor Marini. Professor Fouca, professor Pires, também os dois eméritos da UNB. Professor Elmer, que eu faço questão de chamar de professor, foi nosso professor também. Meu querido professor Nilson, meu orientador, meu pai, meu pai acadêmico. Professor Paulo, com quem eu tive a honra de trabalhar, foi diretor do Instituto de Geosciências, não foi falado aqui. Mas o professor Paulo, o professor Nilson, o professor Fouca que foram diretores do Instituto. Também cumprimento o professor Jaime Santana, diretor do Instituto de Ciências Biológicas. Professor Cláudio Lúcio Costa, professor emérito do Instituto de Ciências Biológicas. Cumprimento toda a geologada aqui presente, a família do professor Marini, aqui representada pelo Miguel, aqui na comitiva, mas pela esposa do professor Marini, a Celcia, nossa querida Celcia, de tantos anos, não é, Celcia? Toda a família, os netos aqui presentes. Em termos de história, não temos mais o que falar, o professor Fouca já falou tudo. Primeiro, dizer da emoção de estar aqui hoje, professor Marini. Eu que também fui só aluna de geologia do Brasil. Também tive que pintar o mapa à noite. Mas nós não deixávamos de fazer as outras coisas que o geólogo também faz à noite. Senão, não tem diploma, caça o diploma. Então, nós aprendemos com as gerações anteriores, que estão aqui vários colegas, que nós, de noite, pintamos o mapa, trabalhamos, discutimos geologia, mas também temos aquele momento propício do geólogo, que o Serjão conhece bem, não é, Serjão? Tenho a honra também de ter trabalhado com dois dos seus ex-orientandos, o professor Nilson, que já foi falado, que foi meu orientador, meu orientador até hoje, e a Gema, a professora Gema, uma grande professora da Queen's University, com quem eu tenho a honra de trabalhar até hoje e aprendi muito também durante o pós-doc lá no Canadá. E também outros ex-alunos seus, que são meus colegas de sala, então está aqui a professora Silvia, o professor César, todos ex-alunos. Então, realmente, o senhor tem que se orgulhar mesmo da sua trajetória, de todo o seu legado, não só geológico, mas também, como o senhor lembrou, dos seus ex-alunos. Não foi falado aqui, o professor Fuc não falou, mas da província estanífera de Goiás. Como é que eu poderia deixar de falar da província estanífera de Goiás, que é um grande legado do professor Marini, juntamente com o professor Nilson, que continuamos trabalhando lá até hoje, e ainda tem novas descobertas, e certamente ainda vai ter muito mais. E hoje o Federico herdou essa parte da província de Goiás, que tem trabalhado lá no norte de Goiás, continuando nossos trabalhos. Nós também continuamos trabalhando lá, mas temos ainda muito a fazer, certamente. Eu costumo dizer, nessas solenidades de emérito, que são oportunidades para a universidade mostrar para a sociedade o que a universidade tem de melhor. É um momento que a universidade se expressa por meio dos seus professores aposentados. Hoje, neste momento, a Universidade de Brasília mostra para a sociedade a qualidade da sua comunidade. O professor Marini, neste momento, representa a qualidade da Universidade de Brasília. É um professor que formou excelentes alunos, geólogos, proporcionou que nós tivéssemos hoje o Instituto de Geosciências, o mestrado, o doutorado, um instituto que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores equipados, podemos dizer, do mundo. Dificilmente, a gente tem, numa única área, tantos equipamentos, tantas pessoas de diferentes áreas como nós temos aqui. E temos também, como o professor Fucke lembrou, o nosso trabalho final, que tanto lutamos para manter como está, e que, certamente, enquanto eu estiver na reitoria, não vai correr nenhum risco de não ter recursos, porque é um princípio nosso de formar bem os nossos alunos. Então, é um esforço que a Universidade tem feito desde que começou o curso de Geologia e o resultado está aí. Então, quando nos pedem para mostrar a eficiência da Universidade, se tem que mostrar a eficiência para dar mais recursos, a eficiência é a qualidade das pessoas que nós formamos, a qualidade da nossa pesquisa, a qualidade da nossa extensão. Isso não quer dizer que a gente não use bem os recursos públicos, que é uma obrigação do gestor público. E a Universidade de Brasília sempre deu esse exemplo e o senhor, como nosso professor, como nosso chefe de departamento, sempre deu esse exemplo. Depois, na DIMB, continuou o trabalho de aproximação da universidade com a sociedade. E esse é um desafio que nós ainda temos. Ainda estamos na área da mineração, na área da geologia, ainda não estamos totalmente ou adequadamente próximos das empresas. As empresas ainda não veem nas universidades um parceiro importante para o desenvolvimento da pesquisa e da própria atividade empresarial. Então, às vezes, nos criticam na universidade, de que vocês são muito longe das empresas, mas as empresas precisam confiar mais nas nossas pesquisas também. E esse é um desafio. Lá no Canadá, a Gema não tem esse problema tão grande como nós temos, mas, aqui no Brasil, nós ainda temos um afastamento das empresas em relação à universidade. Eu acho que a DIMB, aqui o professor Pires, que continua na DIMB, a DIMB tem um papel muito importante. eu acho que esse é um legado do professor Marini que nós não podemos esmorecer. Temos que fazer mais atuação, mais trabalho com as empresas para que as empresas se abram cada vez mais para a gente. Isso aí é um desafio que eu lanço. Então, aí, os responsáveis por empresas, estou vendo aqui vários colegas das empresas, que também somos contemporâneos. Então, vamos, sim, trabalhar juntos. Recentemente, no Simpósio Brasileiro de Metalogenia, discutimos isso, professor Marini, a DIMB esteve presente com o professor Xavier e ficamos de aproximar ainda mais a universidade das empresas. E a Universidade de Brasília está à disposição, ainda mais tendo o professor Marini agora, que é o fundador da DIMB, como emérito da Universidade de Brasília. Então, eu só tenho a agradecer. O senhor é que nos representa e nós é que agradecemos essa premiação, essa honraria. Nós temos muito orgulho do senhor. Com essas palavras, eu declaro encerrada esta sessão solene de outorga de título de professor emérito da Universidade de Brasília. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.